vai lá bailando Vinicius Júnior eu entro em campo convoca e pronto resolvo tudo o beat os pão deixa os reis ter tudo sei que eu não sou santo é a tropa do matuto Salve, salve meu pai de verdade, meu nome é MC, pega o dedo do bagulho, mas ali quem é para a tropa? O Magrão inspirado ninguém para, é o Magrão ruim, mas, então no canal você é da batalha e vambora Vim, espero que vocês curtam, aqui tem nossas redes sociais, quem puder seguir vai ajudar muito e bora para o vídeo, está muito legal, é nóis e bora lá O Brasil que você estudou, não quero saber nem de nada, meu parceiro, eu só termino ensino médio Mesmo assim você tem um professor para fazer minha faculdade, eu faço ele estudar e sair do tédio Faço você que achar que é o cara, com certeza vi um precipício, você vai cular do prédio Você está ciente com o que eu faço, parceiro, para esses doentes que vivem de rap e viram até remédio E aí, cuzão, você acha que eu falo, então vai viver no aquilo que nós faz Porque o bagulho é desse jeito, o barato é eficaz, daquele jeito que lembra os ancestrais Você rimando é bom, é didático demais, mas eu vejo com seu flow, meu parceiro até da sono Vai buscar sua vaga lá na porra, dona Rosa, que anote quem tem nós, essa vaga que tem dor Esse é o outro, é vaga Esse é o outro, é vaga Esse é o outro, é vaga Barreto, você é um dos príncipe do flow Nego, esse jogo é seu, tô ligado, taca 10, taca faixa, marca o gol Mas eu sou o goleiro que te para Nego, sem maldade, as rimas é rara, daquele jeito bom Não vou falar que vou jogar elas na sua lata Pra mim isso não compensa, mano, eu tenho o meu dom É no fiasco, daquele jeito clássico Rá tudo igual o Corinthians Você com a pinta do Vasco Cê sabe, nego, se nós se tromba, você não vinga Então, vai aquela maneira Foi brincadeira? Tô pensando em um patrão, a levada séria Mas cê sabe, mano, eu tenho que treinar uma quinta-feira Vai pra jogar do baile, porque não pode isso Eu quero fazer, é bonito Mano, eu tô me sentindo um monstro, Zé, meia lima e tudo descrito Não ficou da hora, tá esquisito Eu tentei cagando as minhas horas, não ficou foda Aquela notóica, fica da bosta, fica se ponta, não fica da hora Jogador caro, depai, você vê que o bagulho é no trilho De pai para filho, do filho pro pai Eu já falo, não ligo, eu quero que tudo se foda Mano, não me, o bagulho é daquele jeito Cê tá ciente que o pai vem fazendo um verso Nunca fui perfeito, mas eu mano Mostro por cê que eu tô construindo um castelo de bloco em bloco Desacreditado, mano, matando esses caras na creche O museu sou Marrocos Se cê acha que cê é pá, cê perdi o foco Que a vida é jogada, eu tô no corredor acelerando essa moto O bagulho não é loto, não adianta nada Ter um bilhete que cê acha que é premiado O pai tá vindo com agulho, é louco E agora o cabo tá enrolado Do fundo da sul, pro fundo da norte, lá pro final da leste Parceiro rap em São Paulo tá pegando e ferve o caralho Esse bagulho é um teste Ele falou que todo mundo ia viver pra sempre Se dependesse dele, infelizmente eu vim acabar com o seu sonho Mano, todos nós morremos Mas nós tem que tá vivo pra fazer valer e ser eterno o nosso sonho Sacou da parada? Acabei com o seu agora com uma palavra Cê pode reconstruir e com outras Mas bagulho no final das contas Se não tiver nexo, pra mim vai ser pouca Mano, não vou perder tempo Fica criando filosofia pra querer engrupir o pessoal Eu olho na sua lata, cê já olha pra baixo Porque se o avima é pique da pedra filosofal Eu não fumei E aí, diferentemente de você Mano, não panguei, tô na final da noite Mano, e eu não quero só ser rei Muito menos ser um zé Eu vim fazer o que eu quero Cê sacou qual é que é? Se não entendeu, cuzão Não posso fazer nada Sua vida parece que é uma sequência chata De rimas boas e profundas Que às vezes é da sua bunda Mas ninguém entende nada Isso é verdade Mas nós chegou junto no norte da cidade Curi, faz pra nós um favor e rima Porque nós deu 100% do freestyle Não sei por que será que os caras sempre levam a mal O jeito que eu chego aqui levando a sério O cara que é meu rival Ou é o oponente Ou é o cara que tá na minha frente Ou olho no olho, trabalho na mente Ele já fala que o meu jeito é igual Mas eles não fazem diferente Eu fico pensando, caralho, cuzão Qual que é a pista da situação? Porque será que pra eles Sua dona bate a cabeça Eu sou malandrão Nunca fui, nunca paguei Faço a minha, mano, aonde eu cheguei Foi com o respeito que eu conquistei Para os caras que eu cheguei e amassei Não corre pra trás do alvo e nem do cara, mano Porque cê sabe que eu já te assassina Quem nasceu pra ser madrão nunca vai ser madrila Quem nasceu pra ser guinho morre como quinta Mentiroso, estafado Vai ser cobrado na quebrada, tá ligado Não leva pro outro lado Não adianta ficar bravo Falei, sou vai batalha, mano Aqui em cima do palco Se cê quiser lá é fora, mano Não resolve bem Mas aqui em cima você sabe que ataquei também Bagulho é rua, essa porrada de ganhar na gang Esse moleque hoje do trap não sabe o que é o bem Mas eu não sou comédia Não vim fazer média Eu vim pra te atacar, cê sabe, mano Eu puxo as rendas Cê falou que minha perna ia bambiar É diferente meu parceiro só esperar nas pedras Achando que cê é bala Agora é daqui pra fala Regrote, cuidado, cê fala Cê tá achando que aquele chão Cê é tipo o som do mundão O som dos príncipes que nem te chala Daquele jeitão que já te cala Mostra pra você que eu sou o gola Você pulou na bala e ficou um bola murcha Por isso mesmo, mano, eu te mando ir embora Nossa, mano, aí, cê é louco O madrão no pique E o DJ sendo do França É, louco Tá maluco do França Tem um time muito bom pra mudar o beat O madrão, não posso falar nada Eu domina a savana Ou se pá O gorila domina a floresta Ou se pá O cachorro domina a rua, mano Eu não sei quem é o dono da festa Vim de penetra E ela não é sua Calma Fica tranquilinho Que agora no estranho do Nio Eu vim pra matar Que o cê não é bravo, pode pá Eu te ataquei Eu quero ver se responder De nenhuma cara Bigode pra caramba Chegou o Negrote Achando que vai vir me abalar Devo, cê tomou no pote Essa foi headshot Aí, eu nem precise mirar Pega Vai aprender o que eu sou Porque o palco não é desse jeito E ouça, porra, é um dojo Eu sou um macroname, é pesado igual sumô E agora você entende como é meu parceiro Porque eu faltei, mas eu nunca mais falto Tô em cima do palco, desço do seu salto O monstro voltou pra São Paulo Mano, nem preciso desse grito Chego montando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu bloco Porque primeiro cê falou que é solto E eu vou mudar se o lugar foi da hora E na mansão não falei sobre a goma Valeu sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Você entende Roma Vim tomar seu pai Fica de boa Eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida Vim te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão do meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu bloco Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Vim tomar seu pai Eu não sei que ele escute Essa ele não entende Você nunca reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, te atende Vim tomar seu pai Então agora nem fala Esse é seu império Juta com o Nel E vai lá te perguntar Como perder pro magão De dois a séculos Nossa Você tá por aí Passando muito de anos Vim tomar seu pai Vim, tá acabou e passa Vim tomar um dongo Ou se pá pro fundo Da zona leste que eu mando Eu não quero nem saber parceiro Porque você não pode pagar De faca Quando eu encampo Eu tô jogando Esse é o tema Eu não vou fugir do tema Pra mim não vai ter problema Se eu esquema eu quebro Mano, pode ser tático ou não Porque mano, sou prático já E agora, mano Simplesmente eu te ferro Vou te dar suas opções aqui Vou te dar as peças normal Foi bem diferente Você ganhou na primeira Mas não é competente O bagulho é revanche Tem cheiro de sangue Você perde seus dentes Aê É bem diferente Quando você acha que é o pá Você falou sobre minhas rimas Que eu sou igual grito Não sabe como terminar É porque eu não sou igual você Um cara que é previsível Eu tento sempre inovar O final é indescritível Mas eu posso fazer um bagulho da hora Um bagulho horrível Acertando ou errando Você nunca vai chegar no meu nível Mas você ganhou na primeira Mas não é competente O bagulho é revanche Tem cheiro de sangue Você perde seus dentes Aê É bem diferente Quando você acha que é o pá Você falou sobre minhas rimas Que eu sou igual grito Não sabe como terminar É porque eu não sou igual você Um cara que é previsível Eu tento sempre inovar O final é indescritível Mas eu posso fazer um bagulho da hora Um bagulho horrível Acertando ou errando Você nunca vai chegar no meu nível Vai tomando, japonês É, mas eu não sou patrão E nessa você ficou em xeque A vida é louca Ele e o vi Vamos ver quem que vive o rap Até porque só ganha Quem faz memo e proviso Você não curte minha cara a pé Foda-se seu rostinho bonito Não vou nem aí E aí, quebrada Cara, te paro Você também é bom Mas não arruma nada Então vai segurando Só na sua cara E não se acanhe Se é o Dumbore Ele o bichorão Eu Bambi Sem minha mãe Mesmo assim Direi protagonista Roubei as pistas Samani sem pular Porque eu não passo nada Dessa pista Então não vem roubando A minha brisa E não me confunde com o Bambi Que eu sou corindão É mesmo de verde Eu não sou tricas Eles pensam muito Só para o que falar Como puxar o grito Como se importa ali Nesse momento É só pontos de Quantos é ele A quantos é ele Tá 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 Sobre a vida dos amigos, quantas vidas dessa tem perdido Quando chega aqui dentro da roda, acha que é foda Cita várias letras de outras músicas, eu faço minha rima e ela é na hora Mesmo no cinema mais da hora, a parceira é única Eu penso bem diferente a fora da caixa O beat batman às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero nem as frases de um quebrada Meio muito verso, muito argumento, muito pensamento Igual o que você diz quebrar Meu parceiro, desde que eu nasci eu tô me reconstruindo Desconstruindo pra me levantar Pus ideia boa, mas tô calma e devagar E aí reizinho, me espera no seu trono Que eu tô vindo com a bebe pra tirar do seu lugar Tiago é só um patrônico do freestyle sem ficção com a casquinha Cada vez que você fala, pega essa visão que é de quebrada Sei que você é bomba, dá um rala Só que agora mano, sem maldade no meio dessa praça Eu vou e chego a sua cara, sei achar que é zica Se eu pegar a visão que eu tô só fim fazendo a minha Se a turma da Mônica firmão, a minha ponte vai forte como a Mônica Suja que nem o cascão inteligente igual pranjinha Puta, 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 puta Joga só um patrônico do freestyle sem ficção com a casquinha Nada bem o que você fala, pega essa visão que é de quebrada Sei que você é bomba, dá um rala Só que agora mano, sem maldade no meio dessa praça Eu vou e chego a sua cara Se eu pegar a visão que eu tô só fim fazendo a minha Se a turma da Mônica firmão, a minha ponte vai forte como a Mônica Suja que nem o cascão inteligente igual pranjinha Uuuuuuuuuuuu Uuuuuuuu 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 Agora vai pro microfone e assume de novo Assumi o que? Que você ganhou um halt que foi forçado e nem foi você que foi pra lá me responder Sem maldade eu não perco o meu tempo com esse MC que é a Amadora Não tem ver quanto tá clichê Então agora eu vou mostrando que você ganhou no primeiro Tá da hora mas agora é o final E aí a Amadora vai perder na voadora que essa liga FMS é só pra profissional E eu sou o profissional A minha verdade é ela sempre vem a tira 3, 2, 1 Primeiro nível da palavra que com ela eu rimo Eu trago a inovação Eu mostro quanto que cê é menino Cê olhou pra tela, olhou pra garela É isso, galera Lembrei o boy de um menino é liso Caralho Voltei aqui transformador Amassei você parqueiro quando eu erro Acerto, sou professor A sabedoria tá aqui com quem te matou Fala que ia me dividir, mas mano cê somou Não, você só subtraiu Enquanto eu tô em cima mano cê não dá o pio O verso voa com profundidade Virei inspiração e o meu bordão parceiro é originalidade E é extenso, ele faz expansão Mas mano ficou tenso Que é diferente, a importância não é rasa Então vou dividir, um salve vai pra casa Ah, o Adamo é Ah, o Adamo é Ah, o Adamo é o caralho Vai tomando Que moleque zica Nossa, que moleque zica Caralho, que moleque zica Que moleque zica Caralho, que moleque zica O Kant desabafou sobre o jurado da FMS Não vi esse vídeo não Eu vi o vídeo lá Vi isso, sei o que ele fez Ele fez o que? Fez a montagem dos ralos do Kant Vai junto Ou só o mesmo vídeo que eu vi Sei lá Caralho, vamos falar desse vídeo agora Que isso parceiro, o Magro é muito sinistro Ele é muito sinistro, ele é muito sinistro Ele é muito sinistro, ele é muito sinistro Ele tem a memória muito boa, tá ligado? E ele, mano, eu sempre falo esse bagulho com ele Eu não conseguiria nunca rimar do jeito que ele rima Eu não consigo falar a primeira palavra Sem pensar a última palavra, nem fudendo Eu não consigo começar a frase sem montar na minha mente Eu não consigo, é meu É meu, é bagulho, cada MC tem um bagulho Então é uma MC que, sei lá, mano Cada mente funciona de um jeito Pegou a visão, minha tropa A mente do Magro não funciona como? Tipo, discutindo Até na discussão, também Se eu estiver discutindo, eu sou assim Eu já penso argumento antes de falar Tá ligado? O Magro é tipo, ou discussão de criança Ele sai falando, tá ligado? Só que Na rima Você perdeu o tempo do beat Sem essa parte do meio de criança Porque como é discussão de criança Normalmente os argumentos não são muito bons As crianças não tem que fazer argumento A parte de discussão de criança que eu fiz é essa Que as crianças falam sem pensar, tá ligado? Então, ele é tipo esse bagulho, mano Ele sai falando, tá ligado? Ele sai jogando as palavras Tipo assim Caralho, que bagulho todo Muito freestyle, tá ligado? Sai jogando as palavras Vai juntando as palavras Conforme ele vai falando Ele vai encaixar nas palavras Você já tinha sim E no final bate O bagulho dele é tão Sem pensar Que as vezes ele manda a punch na primeira palavra Tá ligado? As vezes ele manda na primeira parte da rima Vendo ele montar e acertar a punch Aí ele já luta Vem com a punch E toma Tipo Quem nasceu pra ser magrão Nunca vai ser maguila Quem nasceu pra ser guinho Morre com a muguina Aí ele já vem Mentiroso e safado Não sei o que Não sei o que lá Tá ligado E ele vem com outra punch depois Só que ela É Acho que o bagulho resolve lá fora Sei lá Se quiser não resolve lá fora Também o bagulho é sim Só que essa punch Se ele tivesse trocado as ordens Ele tivesse Mandado uma punch primeira Mais de boa Tipo aquela que ele mandou a segunda E essa primeira Que é a do Do guinho Aí ele deixasse pra segunda O impacto poderia ser maior Mas é o magrão Então tipo assim A partir da hora que ele começa a rimar É silêncio 100% Você não sabe a hora que a punch vai vir Então você presta atenção no bagulho Porque vai vir a punch Você é louco moleque É muito ruim Ele erra Aí ele mesmo se corrige na mesma frase Sem perder o tempo de rima Ele lembra as palavras Mano Eu não lembrava a franjinha Todo respeito Mano Não lembro Quero ver Assistia Claro que eu assistia Todo mundo Você também Pode não assumir Mas você tá numa geração Que eu tô assistindo A turma da Mônica Só que uma coisa é assistir A turma da Mônica Outra coisa é lembrar O nome de todos os personagens Ainda mais esses personagens Que não é a Mônica Não é a Margarina É o Cascão Não é o Cebolinha Que meio que são Que ficavam mais focados E tinha uns outros Tinha o doutorzinho lá Tinha o franjinha Entendeu Esse é o bagulho Mano A memória é muito boa Viado Nem parece que fuma A quantidade de beco que ele fuma Porra que é essa Caralho Mulher que é ruim Mulher que é ruim Mulher que é ruim Mulher que é vingativo Já cansei de falar isso pra ele Ele é vingativo também Para com essa porra Mulher que é vingativo da porra Perdoa o edição pros normatos Lá na aldeia Mesma semana Teve batalha lá na morte Desafio O que que ele desafiou Mulher que é ruim Teve lá que foi ele Barreto Mesma coisa Conta o Buri Mesma coisa Mulher que é ruim Mulher que é ruim Comigo já fez isso Já perdeu pra mim Vem me desafiar na outra É Mulher que é ruim Eu fui me desafiar lá No Maidmonte Perdoa pra mim na aldeia Foi lá pro Maidmonte Primeira vez ele No Maidmonte Vem dele de engenharia De estratégia tá ligado Não Vou Desafiar tal MC Pra poder com um jabão Já ganhar o público Já Já aquecer a mente Depois eu já vou Vou em tal MC também Que é pra poder já ficar no pique Depois eu repeto tudo de olho na rima Porra nenhuma Desafio aqui aí Bora Tá maluco Fih Moleque é Moleque é vingativo Moleque é muito bom Muito bom Tanto como MC Quanto como pessoa Tá ligado Moleque é muito bom Moleque é Sem palavras Tanto como falar Moleque é sem palavras Caramba Muita paz Deus é mais Vamos ali Veja o companheiro Que vocês acharam Como misturar Do fé em Deus E nas crianças E atividades de madrão Cada ano que passar Cada ano que passar Se ele não parar de rima E continuar rima A cada ano que passar Ele vai ficar Mais sinistro E aí Olha o nível do maluco Imagina ele mais foda que isso Salgado Aí ele é salgado Não é que é Sem cara Não é que é foda Eu troco a comentar brava aí A nós já era O rex grandão Valeu pra caralho Ei